Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui na minha casa Hoje eu quero trazer um vídeo pra vocês Sobre esses utensílios que eu comprei de 19 peças na Shopee No final eu conto direitinho o preço, viu? Vamos lá! Esse utensílio aqui, pessoal, eu comprei ele na cor branca Na verdade, a primeira vez que eu comprei ele pela Shopee Eu comprei ele na cor branca e enviava na cor rosa Fiquei muito chateada Porque não sou fã mesmo de cor rosa, não gosto E tem até duas mantinhas ali no meu sofá Coloquei, não ficou tão ruim E vida que segue, deixei, né? Aí a primeira vez que eu comprei, comprei na cor branca Veio a rosa, fiquei muito chateada Não quis nos correios devolver Porque eu acho super ruim também a gente que trabalha fora Ter pouco tempo, comprar uma coisa pela internet Já por falta de tempo e ainda ter que ir no correr Pra poder fazer a devolução do produto, né? Aí consegui passar pra frente e comprei novamente Só que eu comprei na cor branca E quando eu mostrar pra vocês, vocês vão ver que ele é um bege bem clarinho Ele não é exatamente na cor branca Mas eu adorei também, muito lindo Acho que até gostei mais do que se fosse branco mesmo Então, pessoal Ó, esse aqui, ó, é um utensílio de 19 peças Vem com faca Todos esses utensílios aqui de conchas, colheres, pegadores, batedor de bolo Que é o coelho, né? Ó E todos esses aqui E quando eu febrei essa caixa, pessoal, eu confesso Que eu abri já fazendo uma oração Porque eu falei assim Se eu abri e for de repente outra boa também Que não seja, que eu pedi Que no caso eu pedi branca, mas veio o bege Um bege bem clarinho, quase branco também Mas eu adorei A briga fazendo uma oração Meu Deus, abençoe Que seja a cor esperada, né? Aí É isso, pessoal Aí vem com as facas, os utensílios E vem com a tauba também Aí eu vou estar mostrando pra vocês Vamos lá Então, pessoal Aqui já com a tauba E na cor branca também, pessoal Eu percebi que essa parte aqui de silicone Deixa eu colocar um pouquinho pro lado Que eu acho que é pra tauba não deslizar, né? Na hora que a pessoa estiver cortando alguma coisa Ah, na cor branca Essa Essas laterais aqui é preto E nessa cor beijinha bem clarinha Não sei se vocês vão conseguir ver Ó Aqui essa parte de borracha é cinza Então Amei também Muito bom Ó A tauba Tamanho ótimo Vamos lá Aí vem Uma tesoura Muito boa Acho que é pra quebrar Que o pessoal consegue quebrar nozes, né? Que muita pessoa não sabia Dessa utilidade Aqui eu acredito que é pra abrir Lata Lata de alumínio A tesoura é muito boa Super grande Ó Já vamos para os próximos As facas Temos essa Bem grande Essa também é bem grande Só que ela é mais larga Beijinha Lindíssima Tem essa daqui Normalmente a gente usa pra cortar pão, né? Aqui é de serra Tem essa média E essa aqui que ela é pequenininha Ó Pra vocês observem aí Direitinho Muito bonitinhas Essa daqui pessoal Eu já testei ele Já testei a de pão também Pessoal Essa faca aqui é super afiada Bem afiada mesmo Corta super bem Eu tenho duas aqui Que inclusive eu comprei Que é de outra marca Pessoal Péssima Pensa numa faca péssima Esses dias eu fui cortar um Aquele tomate cereja A faca não queria cortar De jeito nenhum O tomate cereja pulou E eu quase cortei o meu dedo Por sorte eu não cortei o meu dedo Mas essa daqui é maravilhosa Você já passa É o cuidado que você tem que ter com ela Porque ela é super bem afiada E na hora de cortar A gente tem que ter esse cuidado aí Aí vamos para os utensílios São as colheres Pegadores São muito hein pessoal Ó a gente vai contar aqui Quanto é que tem Vamos ver A faca Cinco No total Aí tem uma tesoura Tauba Aqui ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Ó Aí eu tenho essa daqui Pessoal Ó É claro que a gente não usa Todas né Só que Mais Nunca acaba sendo menos Então Pra gente que é dona de casa E adora Fazer as comidinhas Nunca Nunca é demais Ó Eu dei um mexedorzinho Aí eu mostrei essa conchinha né Conchinha Aí tem um pegador Esse pegador aqui é interessante Aqui ó Ele tem uma valvulinha Que fala Um negocinho Puxa Quando você puxa Pera aí Não Não se empurra Ele abre E pra guardar ele assim Aberta Não é legal né Fica meio E ocupando muito espaço Aí você consegue Puxar aqui E colocar ele aqui Guardadinho Fechadinho Olha como é que fica bacana Muito bom esse pegador O silicone é maravilhoso Também né pessoal Pronto Todos esses A gente pegar macarrão Ó Maravilhoso E no caso pessoal Se você não quiser também Deixar ele no No suporte Que no caso é esse aqui Que você consegue colocar As facas E a tesoura E aqui os As colheres Pegadores Mexedores Ó Se você não quiser deixar aqui Eles tem um folhinho Que no caso Se você quiser adaptar Ó Você pode pendurar Porque todos eles Tem esse folhinho Aqui em cima Tá bom Menos o mexedor É o mexedor E as facas não Mas o restante Todos tem um folhinho Pra você poder pendurar Então pessoal É Tem pouquinho tempo Que eu tô usando Esse kit aqui Esse jogo Que eu comprei Dezenove peças Quando eu comprei ele Ele tava de duzentos e pouco Foi pela Shopee tá Ele tava de duzentos e pouco Não me lembro bem Eu vou olhar direitinho Eu coloco pra vocês Aí na tela Tava de duzentos e pouco Por Cem reais Se eu não me engano Aí foi Quando eu fiz a compra E comprei branco E veio rosa Aí Não quis devolver Passei pra frente E acabei comprando Mas adquirindo esse daqui Aí esse aqui Eu comprei na cor branca Ele saiu por cento e vinte reais Tá Eu comprei os cento e vinte reais Pessoal Na hora de comprar É pesquisar 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 E achar a melhor oportunidade Porque Eu vi pessoas vendendo Esse kit aqui Por seiscentos e pouco reais Se a pessoa pega Fala Ah, seiscentos e pouco Ah, esse valor Vai, compra Dinheiro perdido Dinheiro jogado fora Então eu acredito Que não vale a pena Então é pesquisar 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 Quando você achar A melhor oportunidade Você vai lá e compra Porque às vezes A gente vai no impulso E a gente acaba Indo pela emoção Também E acaba comprando O mais caro Depois a gente volta lá E acha mais barato E aí que tem arrependimento Só que aí não tem mais O que fazer Né pessoal Então Tem pouco tempo Que eu estou usando eles E Estou gostando muito O que eu usei Mesmo 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 Foi esse aqui Esse aqui Que é pra pegar arroz Que pra mim Não tem diferença nenhuma A conchinha de feijão Essa patinha aqui Que eu uso pra cortar Alho Cebola Algum legume Na verdade Legume não Legume eu acho Que eu cortei Como essa Que esses dias Eu fiz uma sopa maravilhosa Essa daqui Deu super Deu conta E essa daqui Pra cortar pão Pessoal Ela é muito boa Muito maravilhosa Show de bola Aí como tem pouco tempo Que eu estou usando Aparentemente Estou gostando muito Vi vários vídeos De outras pessoas Falando aqui Às vezes Com molho de tomate Uma carne Que vai um tempero Que tem um molho Mais pigmentado Que acaba Pode manchar Tá Só que eu já até Dei uma pesquisadinha Como tirar essas manchas A minha no caso Não aconteceu ainda Porque também É pouco recente Que eu comprei Que eu adquiri esse jogo E é isso pessoal Estou gostando muito Super prático Só como Acho que vocês vão ver Uma fotinha Que eu vou deixar Pra vocês Eu deixo ali em cima E por conta Das crianças também Eu acabei achando Que não ficou muito prático Porque pra poder Pegar a faca Eu acho até Um pouco perigoso Na hora que eu vou pegar A faca assim E de repente Aquilo virar em cima Da gente E é perigoso Né pessoal Eu vou adaptar direitinho E vou ver exatamente Onde eu coloco Ali ficou legal Mas não ficou muito Prático Na hora do uso Mas é isso Estou super gostando Vou colocar aqui dentro Pra vocês Verem como é que fica Super bacana Ó Vou colocar um por um No material pessoal Sem contar aqui ó Super resistente E outra coisa pessoal Isso aqui também ó Foi adaptado Pra colocar aqui Só que eu não gostei De deixar essa pálvula aqui A pálvula eu tiro Não A pálvula eu tiro E deixo junto com aquela Minha outra pálvula ali tá Que tá ali na parede Eu não deixo ela Vendo com o vô Vamos lá continuar Guardando aqui E também pessoal Essa gradinha aqui preta Tem a opção de deixar ela Virada pra frente Pra você colocar as facas assim Só que eu prefiro assim Porque ali em cima Da forma que eu deixo Se eu deixei ela de frente De repente acontecer alguma coisa Isso aqui desliza Ah a faca vem diretamente Sobre mim Então eu prefiro deixar assim Deixo de ladinho aqui Assim os encaixes Ó Aí a faca Ó Na hora que Se de repente Cair pra frente A faca não vem E fica super bonitinho Super organizadinho Show de bola Amei Meu kit Talvinha E tem várias cores Tá pessoal Ó Poxa Cinza Branco Que no caso Eu comprei branco Vem Comprei branco Vem bege Mas super adorei Sem problema nenhum Verde O rosa E o preto E tem outras cores Também lá no site É porque aqui na caixa Não tá mostrando Todas as cores Em si Em completo Dezenove peças Então pessoal É isso Espero que vocês Tenham gostado Deixa eu colocar Um minutinho O joguinho é esse Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Se inscreva no canal E até a próxima Não deixem pessoal De se inscrever Que isso é muito importante Aqui pra mim Tá bom Ó Beijinhos E até a próxima Muito obrigada Por essa visitinha Aqui em casa Tchau, tchau